Araripina. Dois jogos marcaram a abertura do Campeonato Araripinense de Futsal. O Campeonato Araripinense de Futsal teve início na última segunda-feira, na quadra do SESI, a todo vapor. E este ano contará com 20 equipes que disputarão premiações importantes em dinheiro, troféus, medalhas e o tão sonhado título do Campeonato. Na solenidade de abertura, o representante do prefeito Alexandre Reis, que esteve em agenda positiva com o governador Eduardo Campos e demais prefeitos do estado. O chefe de gabinete Giordânia Andrade deixou os seus cumprimentos do executivo e o abraço de torcida para cada time que competirá ao título Araripinense de Futsal. Desportistas araripinenses, eu acredito que essa é a forma mais digna e correta de promover a cidadania, é praticando esporte. E talvez vocês sejam desbravadores deste novo tempo que a gente está querendo alcançar. Sabe, fazer esporte, estar aqui hoje como vocês estão, prontos para brilhantar um campeonato, prontos para uma competição sadia, pautada em regras e em cidadania. Eu acredito que vocês já são vitoriosos. Todos vocês, antes mesmo de começar essa competição, vocês já vencem porque são pioneiros nesse tipo de ação. E eu acredito que no final desse campeonato a gente vai ter construído alguns valores e algumas coisas muito boas. Eu trago um cumprimento especial do prefeito Alexandre Arraes, que por conta de uma agenda positiva na cidade de Gravatá com o governador Eduardo Campos, não pôde estar aqui hoje. Está junto com todos os prefeitos do Pernambuco nesse encontro ali na cidade de Gravatá. Lembrando do apoio total da Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Esportes. Queria saudar a todas as pessoas, a equipe, que fazem parte da Secretaria de Esportes. Eu acho que sempre a gente trabalhamos em conjunto, na unidade, na responsabilidade de cada um. É uma honra, meus amigos, dar início a esse campeonato de futsal, onde foi determinado pelo prefeito Alexandre, para que nós possamos iniciar esse campeonato de futsal. No ano passado, nós começamos o campeonato de futsal, mas devido àquela troca de prefeito, de governo de município, que entra e sai, aquela confusão toda. Terminamos, não finalizar o campeonato de futsal, que estava muito organizado. Mas eu acredito que esse ano vamos organizar da melhor maneira possível. Após os pronunciamentos, dois jogos marcaram o primeiro dia de competição, e já levantaram suas primeiras vitórias. Com três gols, o Academia Fitness venceu o time do Portugal, que marcou um gol. Já no segundo jogo, quem levou a melhor foi o time da Rancharia, que venceu o Real Credit Torres por 2x1. O resultado fizeram as torcidas vibrarem, e garantir o maior público para as próximas partidas, que acontecerá nas noites de segunda e quarta-feira, na quadra poliesportiva do SESI, e nas tardes de sábado, na quadra da Autarquia Educacional do Araripe, a EDA. Serão aproximadamente 40 dias de competição, e a final está prevista para acontecer no dia 10 de janeiro de 2014. Campeonato Araripinense de Futsal Papão Araripinense de Futsal